Eu vou experimentar, meu pai era surfista profissional Minha mãe fazia mapa tão legal, minha mãe fazia mapa astral Você foi de cruz a pampa, que eu sou de voa lá E pena não foi legal, não sou do tipo que faz com isso Tem horror a compromisso Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Eu sofri, sempre vi, sofri demais Eu sofri, sempre vi, sofri demais Mas você não tem muita chance, não me venha com romântia Porque eu sofri, eu fui frilandria Oh, 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 oh Frilandria Oh, 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 oh Só estudei, estou experimentando Meu pai era surfista profissional Minha mãe fazia mapa astral Minha mãe fazia mapa astral Porré, porra, 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 porra Eu sou de voa lá E pena não foi legal, não sou do tipo que faz com isso Tem horror a compromisso Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Você pode fazer o que quiser comigo, eu não ligo Eu sofri, sempre vi, sofri demais Eu sofri, sempre vi, sofri demais Mas você não tem muita chance, não me venha com romântia Porque eu sofri, eu sofri Freelandria Ah, 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 ah Freelandria Ah, 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 ah Eu sofri, sempre vi, sofri demais Freelandria Eu sofri demais Eu sofri Deve-me vir